Na tarde desta terça-feira, a polícia prendeu em Manaus uma quadrilha especializada em assaltos a caixas eletrônicos e tráfico de drogas. As investigações começaram há três meses. Cinco pessoas foram presas, entre elas, uma mulher. Keliane Souza de Lima, de 23 anos, transportava e distribuía drogas em bairros de Manaus, onde havia bases usadas pela quadrilha. Wellington Correia de Carvalho, conhecido como Neguinho, José Cristiano da Silva, o paulista procurado pela Justiça de São Paulo, o comerciante Adriano Chagas e Rodrigo da Silva Timbó, conhecido como Gordo, acusado de comandar uma série de assaltos a caixas eletrônicos aqui na capital, também foram presos pela polícia. No dia 15 de novembro, nós apresentamos uma quadrilha especializada em arrombamento a caixas eletrônicos e cujo líder, naquela altura do campeonato, não foi preso. Continuamos investigando e monitorando os passos deste elemento e realmente agora houve uma migração. Eles pararam de agir no arrombamento a caixas eletrônicos e agora estavam enveredando pelo tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante delito pela Justiça do Amazonas. Caso a Justiça de São Paulo tenha dado uma punibilidade maior e entenda, eles têm que acordar entre as justiças para saber se ele vai ficar preso aqui em Manaus ou se vai ser transferido para São Paulo. Foram apreendidos mais de 80 quilos de maconha prensada vindos do Paraguai. Quatro veículos, balança de precisão, TVs de LCD, coletes à prova de balas, armas de fogo, munição e até fardamento da polícia. Os cinco integrantes do bando vão ser encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Eles vão ser indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas. As investigações deverão continuar porque nós temos informações e temos já, inclusive, identificação de outros membros que estão foragidos. O motorista de um micro-ônibus perdeu o controle do veículo e bateu em uma coluna da passarela na Avenida Torquato Tapajós. Oito industriários ficaram feridos. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, quando este micro-ônibus transportava funcionários de uma empresa do Distrito Industrial. No momento da batida, oito pessoas estavam no veículo. O veículo bateu na coluna desta passarela e ficou praticamente destruído. Os passageiros foram socorridos ainda no local. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro 28 de agosto. Esta mulher, ainda abalada, falou sobre o acidente. A direção da empresa foi ao pronto-socorro prestar apoio às vítimas. Segundo este diretor, ninguém foi ferido gravemente. Os colaboradores já estão sendo liberados pelos médicos, então, graças a Deus, não foi nada grave. Ninguém se acidentou com gravidade. O trauma está sendo bem mais psicológico, o susto que se tomou. E nós já providenciamos o transporte para levar os colaboradores em casa. Pessoalmente, um psicólogo já está acompanhando cada um dos colaboradores. Segundo informações das testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo, depois de ser fechado no trânsito por outro carro que ainda não foi identificado pela polícia. Tomando todas as providências para averiguar o que de fato aconteceu junto ao Detran. Esse carro aqui cortou a frente do ônibus também, então, estamos tomando as providências para ver se a gente identifica o que aconteceu. A Assembleia Legislativa do Estado retomou hoje os trabalhos depois do recesso parlamentar. O governador do Amazonas, Omar Aziz, leu a mensagem do Poder Executivo à casa e falou sobre a greve dos médicos. Em sessão especial no plenário Rui Araújo, deputados assistiram a leitura da mensagem governamental para o ano de 2012, feito pelo governador Omar Aziz. Depois, o governador em seu discurso fez um balanço das atividades desenvolvidas no ano de 2011. E nós temos uma política definitiva, e quem pode dar essa política definitiva não é o governador do Estado do Amazonas, é uma atitude do governo federal. Para 2012, o estacionamento da Assembleia deve ser ampliado. O Poder Legislativo também deve construir uma creche e um centro de saúde para os servidores até o fim do ano. Mais de 100 projetos que ainda tramitam na casa devem voltar a ser discutidos na semana que vem. Audiências públicas e reuniões itinerantes também estão nos planos de 2012. Do lado de fora do plenário, médicos que continuam em greve reivindicavam melhorias salariais e pediram uma reunião com o governador. A reunião deve ser realizada nesta quinta-feira. Esperamos que ele cumpra o que ele disse ainda há pouco, que vai nos receber amanhã após a conversa que nós teremos hoje com o doutor Alecrim. A greve é um direito legítimo do trabalhador e não pode estar condicionada a qualquer negociação no término da greve. Sempre lutei pela democratização e acho que discussão com esse tipo de comportamento é salutar, não tem problema. Não há desrespeito por parte deles e nem eu os desrespeito pelos que estavam fazendo. Acho que a gente discute, mostra números e tem que ter o bom senso. Eu só posso dizer para vocês que nós fizemos uma coisa inédita na área da saúde. Nós fizemos o plano de carro e carreira. Já fizemos o enquadramento dos servidores e só não fizemos dos médicos ainda porque eles estão em greve na área dos médicos. E também deu reajuste de 8%, coisa que ninguém fez no Brasil. É só fazer um levantamento e perguntar qual foi o estado que conseguiu em 2011 com essa crise, com as dificuldades, dar um reajuste para o servidor de 8%, como eu dei acima da inflação. A seguir, área de risco, cratera aberta em uma rua, ameaça desabar casas na zona leste da capital. E mais, navegar é preciso. Uma reportagem especial sobre a navegação na Amazônia. É daqui a pouco no Band Cidade.